Fala pessoal, estamos hoje com mais um vídeo para nosso canal, vou estar falando hoje um pouco sobre essa ferramenta da Stanley, vou mostrar ela aqui um pouco na frente, modelo SBG700, uma esmelhadeira bateria, vou abrir aqui a caixa para vocês verem o que vem e falar um pouquinho sobre ela. Então aqui já com a caixa aberta, vamos ver o que acompanha. Carregador bivolt, bateria reserva, já tem uma bateria na máquina ali, termo de garantia e manual de instrução, chave de troca de disco, empunhadura, capa de proteção e a máquina. Aqui falando da capa de proteção dela, muito bom estar utilizando isso daqui, nunca deixar de usar para você não correr risco de machucar a mão, bem fácil o manuseio, é com pressão aqui, para você estar colocando ela ali, ajustando conforme o seu corte, tá? É uma máquina que chega de 0 a 8 mil RPM, tem um peso aí mais ou menos de 1,8 kg, dependendo da bateria que você for usar. Legal aqui também dessa empunhadura que ela serve para guardar a chave de troca de disco, tá? Coloque aqui aí para você não perder. E na máquina aqui ela tem três posições de colocar a empunhadura, tá? Lado direito, lado esquerdo e na parte de cima aqui, conforme a sua utilização e para ficar mais confortável, beleza? Então pessoal, falando agora um pouquinho da máquina, temos aqui a sua caixa de engrenagem de alumínio, tá? Logo acima aqui também temos o botão de trava de eixo, travar o eixo aqui para ser fácil o manuseio de troca ou colocação de disco que for utilizar na máquina. Temos aqui já na ponta as flanjas dela, tá? Motor bruxos ou sem escova de carvão, né? Temos aqui já logo embaixo o gatilho dela com trava de segurança. Ao redorzinho aqui temos também o botão Lock On, para você que for fazer um trabalho contínuo você trava o gatilho, tá? Essa máquina aqui suporta disco de 4 polegadas 115 milímetros ou 5 polegadas 125 milímetros, tá? Baterias intercambiáveis de 2 amperes, aqui mostra a carga de bateria, tá? As baterias, como eu disse, são intercambiáveis, tá? Elas são de todas de lítio, tá? Com tecnologia aí aprimorada, dando uma maior vida útil aí para a sua máquina e tendo o menor, o mínimo de descarregamento automático na hora da utilização dela aí, tá pessoal? Então é isso que vem quando você adquire essa ferramenta, tá? Uma ferramenta bem profissional, máquina aí tem dois anos de garantia, bateria, carregador e bateria 3 meses, tá? Eu vou estar aí deixando o link logo abaixo da onde você pode estar encontrando essa ferramenta, tá? Se ficou alguma dúvida aí do que eu não falei, peço que deixe seu comentário abaixo, que é muito importante, deixe seu like se gostou do vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreva, para você estar sempre acompanhando os conteúdos que a gente posta, beleza? Até o próximo vídeo.